Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se já é Compartilha, dá aquele like, clica no sininho aí e ativa as notificações pra receber notificações de vídeos novos Vem bastante comentário galera, o comentário de vocês também é muito importante para o canal Para o engajamento do canal, para o desenvolvimento do canal Então comentem bastante aí que ajuda muito o canal também Vamos continuar aquele desafio que eu propôs a vocês galera De cada visualização igual um like, cada vez que você vê o vídeo galera Deixa um like aí, não custa nada, é de graça Se você não se inscreveu, clica aí no botão, se inscreve Também é de graça, não vai te custar nem um segundo galera Do seu tempo, então Finalmente vamos para o décimo quarto jogo Dessa quarta temporada do duelo dos inscritos Que está muito bom, está pegando fogo Deixa no comentário se vocês estão gostando E já vamos conhecer os times que irão jogar hoje E os times de hoje estão muito bons mesmo rapaziada Vamos conhecer o time que eu vou jogar hoje E eu vou jogar com o time do escrito Jonathan Teixeira E o nome desse time aqui é Legendary Dragons E ele vem com o Endo Adulto no gol Ele vem com o Shindo, o querido e o Fubuki Mais atrás na defesa né E ele vem com o Tema, Shun, Hakuryu e Kido no meio de campo E mais na frente ele tem Tsurugi, ele tem o Hiroto e o Goenji Então esse aqui é o Legendary Dragons Do escrito Jonathan Teixeira E vamos ver contra quem que a gente vai jogar hoje galera E vamos jogar contra um time fortíssimo velho Um time muito forte mesmo É o time do escrito Tio Hataki E o nome desse time aqui é Angels of Evil E ele tem o Endo no gol Kinako, Kirino e Itobi na defesa No meio de campo Tema, Kurosaki, Fubuki, Hiroto E mais na frente Tsurugi, Badap e Zanaki Então o nome desse time aqui é Angels of Evil E o escrito é Tio Hataki Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Galera, vamos direto aqui para o jogo de hoje Deixa nos comentários galera Se vocês estão gostando dessa quarta temporada Qual o jogo que vocês acharam mais da hora até agora Qual o melhor personagem Qual o personagem que vocês estão mais gostando Dessa quarta temporada agora galera E vamos lá, vamos lá Comentem bastante aí Podem deixar a pergunta galera Lembrando que quando o canal bater 30 mil inscritos Se você não é inscrito se inscreve Quando o canal chegar a 30 mil inscritos Eu vou fazer um daqueles vídeos especial Totalmente dublado galera Que os jogadores falam as técnicas dubladas Dá um trabalho Dá um trabalho bastante Mas eu vou fazer para vocês Quando a gente bater 30 mil inscritos Beleza Vamos tentar vir para o ataque aqui Já tentar armar o ataque aqui Nossa, toquei errado Os uniformes estão bem parecidos velho Agora que eu percebi mano Olha a falta Outra coisa também galera Deixem aí nos comentários Hashtag cobra game responde Eu quero voltar com aquele quadro No qual vocês fazem qualquer pergunta Que vocês quiserem E eu vou e respondo para vocês galera Para vocês mandarem alguma pergunta Se vocês quiserem fazer alguma pergunta Para mim Para o quadro cobra game responde É só colocar Hashtag cobra game responde E a pergunta que vocês quiserem Qualquer tipo de pergunta Pode fazer qualquer pergunta As perguntas selecionadas Eu irei fazer um vídeo Para o cobra game responde E lá vem a Kinaki Um monte monte de escariu velho Vamos aqui usar o nosso Gotohandovi Boa, defendemos aqui A Gotohandovi doendo Então como eu estava falando galera É só as hashtags Que você me responde E a pergunta que vocês querem fazer Beleza Boa indo Já mandamos a bola lá Sai pedido Começou a festa de Mixed Trance O que dá raiva é isso É Mixed Trance para todo lado Vamos Kido Ih é mochido Ah você não vai passar do Fubuki Você vai passar do Fubuki Você vai passar do Fubuki Ai apertei Nossa Que meio Especial do Kirino O que eu fiz mano Nossa o tema dele Acabou de usar E já está usando de novo O poder Water Trapper Não é direito Deixar aquele like Que ajuda bastante rapaziada Comentários também Está ajudando bastante O engajamento do canal Vamos time Vamos time Vamos Hiroto Vamos Hiroto Não gosto dessas técnicas De Tringlias Ai 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 Lá vem o Mixed Ah velho Vai Kirino É com você Kirino Boa A névoa Boa Kirino Vamos Tema Ai 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 Sai de perto dele Boa Tema Ah velho Que raiva Desse Mixed Trance Dá vontade de fazer um campeonato Sem Mixed Trance Tão chatos que são Aff velho É toda hora usando E o que dá mais raiva Eu sou do Caçador E o que dá mais raiva Rapaziada É que quando a gente está carregando o chute E eles usam o Mixed Trance Eles corta velho Corta o nosso chute Automaticamente a gente para de carregar Então isso atrapalha bastante Vamos time Ah moleque Pega nós Evolution Vamos ao Evolution aqui E é gol 1 para Legendary Dragons Do Jonathan Teixeira 0 para Angels of Evil Do Tio Hataki Aos 15 do primeiro tempo 1 a 0 jogo A gente abre o placar E lá vem o Hiro O Tsurugi Está longe velho Vou usar level 2 aqui É mais que o suficiente Eu acho que é o Segui no Tequim Boa Ai mal Caiu Caiu Está impedido Ah não velho Não dá dessa não Ah velho Mais um mano Mixed Trance Opa Vamos Hiroto Vamos Hiroto Ah Fubuki Snow Angel Ai não Derrubei um Não derrubei o outro Sai de perto dele Espiroto Ah olé Vamos tentar armar o contra-ataque Vem time Me ajuda Big Ben Muito louco essa técnica Big Ben Muito da hora velho Vamos colocar a pressão no Endo Mano Defendeu Não saiu Não gastou nem CP Vamos roubar a bola do Kurosaki velho Alguém rouba a bola do Kurosaki Barista Barista Chupa Ih vai emendar velho Death 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 Eita Vamos lá velho Gotohando V E é gol E é gol Empata a partida Um para Angel Zef Evel do Tio Hadaki Um para Legendary Dragons Do Jonathan Teixeira Aos 20 do primeiro tempo O jogo está completamente empatado Um para cada lado Jogo disputadíssimo Deixar no comentário Se vocês estão gostando da partida Até agora Deixem nos comentários Qual partida vocês mais gostaram Até agora velho Para quem vocês estão torcendo Neste jogo E lá vem Lança Mortal Velho Tá longe Mano Não vou arriscar não Velho Gotohando V Mano Vendemos Velho Eu acho essa técnica Gotohando V Muito da hora Mano Eu acho o design dela Muito bonito Velho Gosto bastante Mano Vamos Hiro To Death Sword Velho É a pressão que o cara está dando na gente Mano Vamos com o punho da justiça Velho Boa Vamos tentar aqui Velho Passar na frente do placar Vamos Hakuryu Olé Vamos tentar aqui Velho Vamos usar a nossa primeira Kenshin Velho Sexion Sexion Sordo Excalibur Paz Excalibur Essa técnica é muito da hora Velho Ih Que lindo Blue Silver Deep Mist A névoa A névoa Ih O tilt vai te ficar fraco No endo Velho Sassando Defendeu Velho Lembrando que Tem aquela punição Pra mim Eu só posso usar Uma vez Durante o jogo Todo Mixed Trans Uma vez Akeishin Uma vez Akeishin Velho Então Ainda tem mais Essa Vamos usar level 2 Velho Vamos ficar gastando Nosso técnico a toa Não Velho Lembrando que Kenty Arm Agora eu já não posso mais usar Velho Aqui em cima Só Mixed Trans Foi que eu usei agora A técnica combinada Do Vamos lá velho Vamos tentar usar Nosso Mixed Trans Passar na frente Mixed Trans Arthur E vocês sabem né Quando eu uso o Arthur Lá vem Lá vem o Psycho Eleve Errador pela frente Né velho Vocês sabem né Então vamos lá Psycho Eleve Errador Onda dos Doze Lendários E É GOOOOOOOL Do Para o Legendário Dragons Do Jonathan Teixeira Um Para a Angel E Do Tio Hataki Aos vinte e seis Do primeiro tempo Dois a um A gente passa A frente Vamos bater Para o ataque Com o Hiru Outro novamente A gente Ia porque o Badap Rouba a bola E já toca Para o Zanaki O Zanaki Passa para o ataque Já passa Para o Badap A gente tenta roubar Com o Hakuriu Mas não consegue A gente rouba A bola Com o Kirino E o Kirino Já toca a bola Para o Goizu Já toca para o Shu O Shu Toca a bola Para o Temo Que o Zanaki Usa o seu Mixed Trans Zonso Zonso E vamos disputar Aqui com o Zanaki E ganhamos Do Zanaki Mano, muito louca Essa técnica Olha o nosso Shurugi E a gente já Manda a bola Para o Hiroto E o Hiroto Já perde a bola Para o Tobi O Tobi Já tenta armar O contra-ataque Mas é desarmado E a gente Toca para o Shu O Shu Já toca a bola Para o Goizu O Shurugi Toca para o Hiroto O Hiroto Vem para o ataque Vai carregar E passa pelo Tobi Já vai ficar Sua técnica Level 3 Esqueda Celestial Grande mão Versus Queda Celestial E defende O Endo Segura o Jute Do Hiroto É queima a roupa E lá vem o Zanaki O contra-ataque Do time Do Hiroto O ataque É perfeito E na cara Do Endo lá vem E o Zanaki Usa o seu desastre O Break Com força total E lá vem o Endo Com a sua Gotohando V E é gol Não segura o poder Devastador do Zanaki Dois Para Endo O Zef Evil Do Tio Hataki Dois Para Legendary Dragon Do Jonathan Teixeira Aos 30 Do primeiro tempo Tá pra acabar O primeiro tempo O Zanaki Já usa sua técnica Pra roubar a bola Do Ruzko Velho Eu acho que eu vou virar Locutor de Raid Mano Narrar os jogos Dos jogos de futebol Ai 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 Rouba a bola dele Vai 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 Não 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 Boa E vamos partir Pode ser o último lance Do primeiro tempo E vamos Vamos partir Com o seu Black Cash Black Cash Grande mão E o Endo Vai O Risatsu Do Ushu E já tenta mal Contra o ataque Com o Tsurugi E já toca a bola Pro Kurosaki Volta pro Tsurugi Ninguém rouba A bola do Tsurugi O Tsurugi já tenta Para Legendary Dragons Do Jonathan Teixeira E sem mais De logo Já vamos Para o segundo tempo Deixa no comentário Se vocês estão gostando Dessa partida Deixa no comentário Quem é o melhor jogador Dessa partida Até agora E vamos direto Para o segundo tempo Vamos lá Vamos lá Já vou dar no meio Do Tsurugi Mas eu não consegui Dar no meio Do Tsurugi Agora eu consegui Dar no meio Do Tsurugi Vamos tentar Aqui a nossa Ai 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 O Tema Vem roubar a bola Da gente Velho Tava na cara Tava na cara Velho Que ele ia Ai 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 Level 1 Vem tu velho Vamos para level 2 Isso aqui Nosso print da justiça Boa Eita Deu ruim Ai 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 Vamos Kirino Deu ruim mesmo Dezudo E os caras Já estão começando Querendo dar pressão Na gente Aqui no começo Do segundo tempo Velho Boa Endo Vamos 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 Hiroto Vamos tentar O nosso Big Bang Novamente Hiroto Vem time Ajuda Ai Velho Ninguém Mano Vem tu velho Está antes Do meio de campo Velho Ih velho Estou sem TP Eu só tenho level 1 Mano Só a mão fantasma Ih Deu ruim Mão fantasma E é gol E não Segura o chute do tema Dos mandantes Do meio de campo E vira Vira A partida Três Para Angels Of Evelute Attack Dois Para Legendário Dragon Do Jonathan Teixeira E virar A partida Velho É o cara Mano Mais um Mixi 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 Jani Jani Vamos Kido Boa Kido Vamos aqui Pelo meio Velho Quem não quer nada Kurosaki Rasenga O cara fica doido Quando eu chamo Quando eu falo Rasenga Velho Você está confundindo Os animes Não sei o que Eu sei galera Eu estou tirando Uma onda Velho Estou brincando Velho Vamos aqui Pela lateral Como quem não quer nada E a Kinako Rouba a bola Da gente Velho Mas ninguém Com o TP Aqui para roubar Velho A bola dela Mochi Mochi Sério Deu muito ruim Se eu tomei O bolo Sema Vou tomar Da Kinako Velho Quer ver Sem TP Sem TP E é gol E vira a partir De amplio Para cá Quatro Para Angels Of Avel Do Tio Ataque Dois Para Legendário Dragons Do Jonathan Teixeira Velho Eu já usei O meu Mix Trans E já usei Também O meu Minha Tintin Velho Vamos lá Vamos apelar Para o Prime O Prime Legend Velho É muito forte Essa técnica Mano Lenda primordial Vamos Vamos filho Vamos Confira o coração Das cartas Eu to com vontade De trazer o Yu-Gi-Oh De novo Faz tempo No trague Gol Eu falei Que é forte E diminui A vantagem Quatro Para Angels Of Avel Do Tio Ataque Velho Esse nome É foda Três Para Legendário Dragons Do Jonathan Teixeira Os oito Do segundo Tempo E eu vou Partir para o Ataque Ai caramba Eu ia partir para o Ataque Eu vou partir para o Ataque Vamos Hakuryu Vamos Hakuryu Vamos mostrar que a gente Isso também é forte Hakuryu Dragon Blaster Vamos de Dragon Blaster Versus Grande Mão E Defender O topo TP dele Está baixando a gente Nosso objetivo Ia fazer o TP do Endo Baixar Porque o cara dali Está com o TP infinito Até agora Eu vou perder o TP De jeito nenhum Agora vamos partir Para o ataque Novamente Agora com o Shu Black Cash Black Cash Vamos colocar uma pressão Ai no goleiro Defender Só que o TP dele Ele já baixou Ele já baixou Mais um pouco Ele está quase no vermelho E ele está quase Com o TP zerado Velho Velho Vamos Kido Shindo Vamos tentar o nosso Fortíssimo Fortíssimo Retou Zartando E defendeu Só que o TP do Endo Caiu Ele perde o seu TP E agora eu vou usar o Kirino Versus o Zanak E o Kirino ganhando o Zanak Na disputa A névoa Vamos tema Ai 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 Do ruim Você não vai passar por mim não Você não vai não Vamos tema Wonder Trap Boa Ai Zanak Velho que jogo tento Que jogo escutado Velho Que jogo tento Deixa aí no comentário O que vocês Galera Deixa aí sinceramente No comentário O que vocês acham Galera Dessa minha Dessa narração Que eu faço aqui Das partidas Vocês gostam Vocês não gostam Vocês acham Que atrapalha O jogo Vocês querem Que eu traga O jogo sem a narração Só a partida Deixa aí no comentário Sinceramente Vem da Val Eterno Na cara do Endo Velho Vem da Val Eterno Versus o Godohando Velho Não vou arriscar não Defendeu Boa Endo Velho Eu deixei sinceramente No comentário A opinião de cada um De vocês Galera Vocês gostam Dessa narração Que eu faço Vocês não gostam Vocês querem Que eu faça o jogo Sem a narração Só a partida Vocês querem Que eu continue Deixa aí A sincera opinião De vocês E vamos de novo Com essa super técnica Combinada Do De o Do Ego Endo Velho É muito forte Mano Mão Fantasma E é gol E deixa E deixa tudo Igual a partida Empata a partida Novamente Quatro Para o Legendário Dragon Do Jonathan Teixeira Quatro Para Angels of Evil Do Tio Hataki Aos 17 Do frio do segundo tempo Velho Quatro E lá vem o Tsurugo Tesudo É O problema é que eu tô TTP Opa Tem Level 2 Fui o da justiça Boa Ai mal Boa Boa Velho Vamos trabalhar Essa bola Vamos trabalhar A bola Hiroto E o Hiroto É desarmado E o Hiroto Tenta desarmar Mas não consegue Agora vem Não Não é pra você Eu quero o Fubuku Vamos Fubuku Fubuku ainda não entrou Na partida Nesse No meu time Ainda Acho que é a primeira vez Que eu uso o Fubuku Nessa partida Boa Ah velho Eu tô falando É isso que atrapalha Cortou meu chute É isso que eu fico doido Olha só Desarmou meu ataque Olha lá Ah Isso que eu fico bravo O Tobi é muito chato Mas ele é muito Mas ele é muito forte Ele é chato Mas é forte E o design desse Também é muito da hora Mano Pra ele ficar Pro Tobi ficar Perfeito Ele deveria ter Uma técnica De um chute Deveria ter um chute Aí ficaria perfeito Se ele tivesse Uma técnica De chute Olha o cara Roubou a bola E foi até o ataque Alguém pega a bola Do Hiroto Queda Celestial Deu ruim demais Eu tô CPP E é gol E passa a frente Novamente Cinco para a gente Do Tio Hataki Quatro para a legenda E os legendários Dragos do Jonathan Teixeira Velho E os vinte Já tá vinte Do segundo tempo Eu tenho que ficar ligeiro Eu não vou desistir Do Fubuki Vamos Fubuki Eu vou desistir Do Fubuki Daqui a pouco Velho Daqui a pouco Desistir do Fubuki Vamos continuar Não vou desistir De você não Fubuki Eu não vou desistir De você Coração da carta Fubuki Kurosaki tenta roubar Mas não consegue Lá vem o Fubuki E o Hiroto Nascimento Vamos do Nascimento Ih velho A Chama Vai chegar bem fraco Já Nossa nem precisava Do Kratos A Rando Defendeu né Mas o TPD Ele caiu Pra mim foi ótimo Pode gastar sua UTP Quantas vezes você quiser Meu filho Eu tô no meio aqui Porque eu posso Porque eu posso Dar no meio Vamos Kido Vamos Kido Vamos tentar Eparar essa partida Velho Porque tá difícil Aqui as coisas Pra nós Vai me Legend Boa Gol Gol do Rando E é gol E deixa tudo igual A partida novamente O jogo está aí aberto O jogo está despatadíssimo Cinco Para Legendary Dragon Cinco para Indy Angels of Evil Velho Esse cacique Eu dei no meio Olha o Zanaki Labrisa Death Drop Death Drop Mano Não tem ninguém Pra rebater Mano Só tem level 1 Velho Olha o time Do Tio Hataki Querendo ganhar A partida De todo jeito Velho E é gol O time guerreiríssimo O time muito forte Velho Seis para Angels of Evil Do Tio Hataki Cinco para Legendary Dragon Do Jonathan Teixeira E velho Tá difícil Não tá fácil Pra nós não Vamos Tsurugi Vamos Tsurugi Toma lá Da cá Velho Devil Buster Ah velho De novo O Kirino De vontade de pegar O Kirino E tirar da partida Velho Mas tá sem TP E É gol Deixa tudo igual Que partida é essa Velho Que partida emocionante É essa 6x6 Velho Deixa aí no comentário Se vocês estão gostando Dessa partida Disputadíssima Velho Que jogo Velho Eu só falo isso Que jogo é esse Velho O jogo tá muito bom Muito bom Você não vai passar não Badato Velho O jogo tá muito bom Muito equilibrado Muito divertido Essa partida Velho Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando Tô tão bem Eu tô curtindo demais Tô gostando muito Dessa partida Essa partida tá muito boa Eu já toquei a bola lá Ai Hakuryu Você perdeu a bola Com a DAP Velho Ai Hiroto Ih Deu ruim Lança mortal Desce Velho Que jogo tenso Velho Velho Vou arriscar não Vamos jogar Outra Rando V Velho Vou arriscar Tomago não Vou arriscar não Vou arriscar não Deu ruim Deu ruim Mano Boa Kido Vamos Kido Vamos tentar passar na frente Desse placar Velho Porque as coisas Tá difícil aqui Velho Boa Prime Legend Vamos 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 Tá Rando E é Gol E não Segura o poder Supremo Do Prime Legend Do Kido E do Goenji E a gente Vira a partida E passa A frente No placar Sete Para Legendary Dragons Seis Para Angel Of Avils Aos Trinta Do Segundo Tempo Velho Falta menos De trinta Segundo Para acabar A partir A gente Passou Na frente Queto Celestial Ah Velho Mano Kirino É muito Chato Velho Funho Da Justiça Vai defender Com certeza Velho Que partida Emocionante Que partida Disputadíssima Velho Partida Tá muito Boa Realmente Tá muito Boa Velho Boa Vento Divino God God Winda Que poder Velho Do tema Mano E É GOOOOOOOL 8 Para Legendary Dragons Do Jonathan Teixeira 6 Para Angels Of Avils Do Tio Hataki E Tá Pra acabar A partida Velho Acabou Acabou Não Foi Falta Ainda Dá Tempo Velho O Juiz Que é Jogo Acabou E Acaba Essa partida Emocionante Essa partida Disputadíssima Essa super Partida Deixa aí No comentário Se vocês Gostaram Deixa no comentário O que vocês Acharam Deixa aí No comentário Quem é o melhor Jogador Pra vocês Dessa partida Deixa aí Também Aquela Pergunta Que eu fiz Pra vocês Se vocês Gostam Dessa narração Se vocês Gostam Do tipo Do estilo De vídeo Que eu Faço No Inazuma E eu Vou ficando Por aqui Galera Muito obrigado Por tudo Meus parabéns Pra você Tio Hataki Seu time É muito Guerreiro Seu time É muito Bom Ficou na frente Várias vezes Durante a partida Velho Mas infelizmente Não conseguiu Desclassificar E um parabéns Especial Pra você Jonathan Teixeira Seu time Jogou bastante Foi guerreiro Não desistiu Em nenhum momento E ganhou a partida Desclassificou Pra próxima fase Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou galera É nóis Fui